Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos, com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até o fim e subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de Cultura e a Liberdade sem fins lucrativos. Finalmente, peço-lhes para colocarem comentários e dialogarem connosco sobre o conteúdo deste programa. Começaremos hoje por falar de Portugal e por falar de mais uma polémica que está ocultando ocorrer em volta do valor do palco para as Jornadas Mundiais da Juventude, promovidas pela Igreja Católica, com o apoio do Governo Português, da Câmara Municipal de Lisboa, da Câmara também. O palco encomendado para essas Jornadas acabou por custar a módica quantia de 4 milhões e meio de euros. Algo que não é nada franciscano e nada condicente com aquilo que a Igreja pretende, que é dar uma imagem de contenção e de caridade pública. Pelo contrário, são despesas completamente fora do normal e aquilo que muitas vezes nós não podemos deixar de estranhar é que comentadores ligados à Igreja, em algumas televisões, têm defendido esses valores, o que é completamente indefensável. São valores megalómanos e não se sabe bem por que razão é que se atingiram esses valores. Mas, pelo menos, se não há corrupção, pelo menos há megalomania. E quando se fala tanto e de uma maneira tão ruidosa do caso de Alexandra Reis e da indemnização que lhe foi atribuída, é certo que ela tinha direito a alguma indemnização, mas não tinha direito àquele valor que lhe foi atribuído, mas, em qualquer caso, não tem nada a ver com os 4 milhões e meio gastos num simples palco. Isto deriva, em grande parte, de um problema muito grave do funcionamento da nossa Administração Pública. Há algo que é um incentivo à corrupção, que é a possibilidade de ajustes diretos pelas entidades públicas, pelo Estado, pelas câmaras municipais, etc. Em caso, nos casos que elas entendem, fazem um ajuste direto e, depois, no ajuste direto, não há concorrência de preços, não há controle de preços e vai-se para este tipo de valores, perfeitamente astronómicos e completamente desajustados com aquilo que se pretende. Ora, é tempo de se acabar com os ajustes diretos de uma maneira que acontecem de uma maneira quase generalizada na Administração Pública Central, Regional e Local. Os ajustes diretos têm de existir, mas é óbvio que devem acontecer apenas em casos de iminente perigo para a saúde, para a segurança pública, para algo que pode causar graves prejuízos se as decisões não foram tomadas de imediato. Fora disso, não é possível, não é admissível que haja ajustes diretos. Que o Presidente da Câmara contrate o amiguinho para fazer uma obra pelo dobro do preço que ela gostaria se houvesse concorrência, isso é completamente inaceitável. As Câmaras, o Governo e quaisquer entidades devem ter sempre, em quaisquer circunstâncias, uma lista de empresas, de entidades que podem concorrer em momentos de alguma necessidade de rapidez para fazerem uma obra ou prestarem um serviço. E essa lista seria consultada, e seria consultada de uma maneira aleatória, até por sorteio. Por sorteio, suponhamos que havia 20 empresas nessa lista e por sorteio consultavam-se 3. E essas 3 não sabiam quais as outras que foram consultadas. Ora, isso implicava que não houvesse possibilidade de fraude através da adjudicação direta e que não houvesse possibilidade também de concluir entre os concorrentes para inflacionarem os preços. É o mínimo que se pode exigir e nada justifica estes escândalos de ajustes diretos por parte de entidades públicas com os seus amiguinhos. Daqui passamos para a Ucrânia. A Ucrânia que teve esta semana algo de estranho para quem não está atento à realidade ucraniana. Houve uma autêntica purga na administração pública ucraniana com a demissão de 3 vice-ministros, um deles o vice-ministro da Defesa, de governadores regionais, de várias entidades, de um vice-procurador-geral. Todos eles demitidos por corrupção. No que toca ao vice-ministro da Defesa, nomeadamente por corrupção na aquisição de alimentos para as tropas ucranianas. Logo a seguir a essa purga nós vimos a notícia de que quer a Alemanha, quer os Estados Unidos se disponibilizaram para fornecer tanques à Ucrânia. Parece que o impedimento do fornecimento de armamento à Ucrânia derivava muito da corrupção existente no governo ucraniano. Todos nós sabíamos que a Ucrânia é um país onde a grande corrupção impera. Todos nós sabemos que Zelensky é o agente e foi escolhido pelo grande corruptor, o oligarca ucraniano, Ior Kolomoisky, a presidência da República. E sabe-se muito bem que toda a administração pública ucraniana está minada pela corrupção. Pois os Estados Unidos e a União Europeia, financiadores da Ucrânia, perceberam que aquilo que estavam a fazer era dar dinheiro, rios de dinheiro, para a corrupção na Ucrânia. Nomeadamente porque o dinheiro que entrava na Ucrânia depois acabava por sair para paraísos fiscais. E daí que logo após esta purga na administração pública ucraniana, pois quer a Alemanha, quer os Estados Unidos, se tenham disponibilizado a enviar os tais tanques Leopard e Abrams. Agora, com esta entrega de tanques, nós aquilo que iremos ver é o acelerar da carnificina. Neste momento, a carnificina centra-se em Bakhmut, onde milhares de soldados ucranianos e russos têm sido mortos e feridos. Bakhmut passou-me a ser quase um ponto de honra de conquista para as tropas russas, que já conquistaram Soledad, que é próximo de Bakhmut, e querem a todo custo conquistar Bakhmut, porque Bakhmut é um ponto estratégico que permite a ligação e o abastecimento de tropas na região do Donbass. Pois está a ocorrer um terrível confronto pelo domínio de Bakhmut. Vamos a ver se as forças russas continuam com alguma ineficiência que têm mostrado, ou se vão agora, até porque se anuncia a cedência de tanques, embora esses tanques Leopard e Abrams não entrem já em funções, na medida em que é necessário um treino, é necessário uma longa preparação para eles poderem entrar em funções, e por isso mesmo, antes deles poderem entrar em funções, é natural que as forças armadas russas lancem um ataque mortífero para tomarem Bakhmut. Mais uma vez, o grande matadouro, como já sucedeu noutros lugares, o grande matadouro vai suceder em Bakhmut. E isto parece não ter fim à vista, porque os tanques, aquilo que vão fazer é prolongar mais a guerra, é desgastar mais e fazer sofrer mais o sofredor povo ucraniano. Que não é todo o povo ucraniano, porque os altos funcionários, muitos dos altos funcionários, já puseram a família, e são os chamados emigrados do Mónaco. Eles estão bem e recomendam-se, fugiram para a Europa, têm as suas fortunas bem guardadas na Europa, nomeadamente na França, e em Mónaco, muitos deles estão em Mónaco, e estão bem e recomendam-se. A generalidade do povo ucraniano, essa sim, sofre, e sofre muito. Finalmente, falemos do Brasil. O Brasil que mostrou agora às câncaras a tragédia dos índios Yanomami. Eles foram condenados à fome e às doenças pelo governo de Bolsonaro. Os garimpeiros tiveram rédea solta para entrarem nos territórios Yanomami e as forças armadas, aquilo que fizeram foi proteger os garimpeiros. Isso levou à desnutrição, a doenças incríveis que sofreram, ainda estão a sofrer, as populações Yanomami. E era importante que, de uma vez por todas, não só esses garimpeiros fossem perseguidos e fossem julgados, mas que também os responsáveis pela sua proteção fossem perseguidos e julgados, nomeadamente responsáveis dentro das forças armadas. O Brasil é um país de uma violência extrema. Ainda esta semana, uma família de Brasília, umas 10 pessoas, foram encontradas mortas, esquartejadas, de maneira extremamente cruel, por uma questão, eventualmente, pensa-se que de conflitos pela posse de terras. Não há respeito pela vida, em grande parte da sociedade brasileira. A generalização da posse de armas é algo de terrível para a sociedade brasileira. Era importante que se levasse a cabo um combate firme contra a violência, mas, simultaneamente, que se levasse a cabo uma educação dentro das escolas contra a violência, para que esta tragédia brasileira, se não acabar, pelo menos diminuie muito. Finalmente, há algo que o governo Lula tem estado a preparar, e é algo muito importante para o Brasil e para os países da América do Sul, que é a criação de uma moeda única, semelhante ao euro, para os países da América do Sul. É algo de importante para que as flutuações de câmbio, para que a especulação contra a moeda brasileira, contra as moedas sul-americanas, deixe de existir. Esperamos que Lula consiga levar a cabo o seu propósito de criar uma nova moeda, certamente contra a vontade dos Estados Unidos, porque pretendem que o dólar continue a imperar, mas a favor das economias e das populações da América do Sul. E, com este termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem o programa, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e que coloquem comentários a este programa para podermos dialogar. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.